Não podemos negar que a maioria de nós cresceu cercado pelos filmes da Disney, grande parte deles sendo das princesas. No entanto, com filmes novos a cada ano, fica difícil saber todos os detalhes de suas vidas e nos surpreendemos com o que ainda tem pra ser descoberto. Então, pega pipoca e arruma postura que hoje você fica sabendo dos fatos mais incríveis das princesas da Disney. Eu sou Laís e você está no canal Team Vídeos. Branca de Neve Lançado em 10 de janeiro de 1938, Branca de Neve marcou o início da Disney e começa ali uma jornada pelo mundo das princesas. O primeiro filme produzido pelo Walt Disney foi baseado em um conto de fadas dos irmãos Grimm e traz uma nova roupagem à história da mais bela do reino. Sua história é acreditada como tendo acontecido entre os anos de 1500 e 1550 na Alemanha. Embora não seja assim na vida real, no filme, Branca de Neve tem somente 14 anos. Peraí, o quê? O que torna sua história ainda mais chocante. Mas a pouquidade não a impediu de ser um sucesso. A personagem é a única que possui uma estrela na calçada da fama. Afinal, sua existência transformou a história da animação mundial e colocou a Disney no radar das produtoras do país. E já no início, Branca de Neve carregava uma legião de fãs com mais de 150 atrizes se oferecendo para fazer sua voz. Entretanto, a escolhida foi Adriana Cacelotti, que encantou Walt Disney após escutá-la durante uma ligação que fazia com seu pai, Guido Cacelotti, professor de música em Nova York. E isso funcionou, mas Adriana foi proibida de participar de qualquer outro papel para que a magia da voz da personagem fosse mantida. E sua carreira foi lentamente entrando no ostracismo. Cinderela A princesa favorita de Walt Disney, também conhecida como Gata Borralheira, Cinderela, foi o apelido da princesa dada por suas irmãs más. O nome real nunca foi revelado pela produtora. A sua voz original em inglês é de Lenny Woods, que se identificava muito com a personagem e era apaixonada pela cena da transformação do vestido da princesa. Vestido este que na realidade foi desenhado originalmente em prata, mas que durante o baile, devido à luz, acaba parecendo azul. E isso transformou a forma com que o vestido foi reproduzido depois. Criado em 1950, baseado nas histórias de Perrault e dos irmãos Green, este foi um dos filmes de maior sucesso da produtora. No entanto, ele representava um enorme risco para a Disney, que naquele momento não poderia gastar muito. Dessa forma, o Walt Disney precisou apostar tudo o que tinha nele e exigiu que não houvessem erros. Felizmente, foi um completo sucesso de bilheteria. A Bela Adormecida A Bela Adormecida é um dos maiores clássicos da humanidade e conta a história de uma Bela, que, enfeitiçada por uma bruxa, tem o dedo picado em um tear e dorme por 100 anos, até ser acordada por um beijo de seu amor, o príncipe Philip, cujo nome homenageia o príncipe consorte, marido da rainha Elizabeth. Loira, pequena e graciosa, a Aurora foi inspirada na atriz Audrey Hepburn e possui olhos violetas marcantes que só aparecem quando vemos de perto. No entanto, a protagonista não fala muito em seu próprio filme, tendo apenas 18 falas ao todo e apenas 18 minutos de tela. O filme, lançado em 1959, foi o último produzido pelo Walt Disney em pessoa e foi a produção mais cara da época, custando cerca de 6 milhões de dólares. A Pequena Sereia A Pequena Sereia é uma das princesas favoritas de muitas pessoas. Os movimentos do corpo de Ariel foram baseados em Sherry Stoner e seu rosto na atriz Alyssa Milano, que naquele momento era um completo sucesso nos Estados Unidos. Já seu cabelo vermelho foi inspirado no filme Splash. E após a decisão de deixar de lado as madeixas loiras, passou a ser vermelho. Tudo isso graças ao uso inovador do software criado pela Pixar, pois até então o processo era demorado, difícil e acabava exigindo que detalhes extras fossem tirados. Sua música principal, Parte do Seu Mundo, quase foi retirada do filme ao ser apresentada para crianças que não tiveram interesse. No entanto, ela foi mantida quando foi mostrada ao público adulto que a adorou, a Bela e a Fera. Bela teve sua animação inspirada em Catherine Hepburn, que representava até então personagens doces e femininos. Bela teve todos os seus detalhes escolhidos minuciosamente. A altura das luvas, o número de pérolas em seu colar e até o fio de cabelo que sempre se solta do penteado. Já sua voz foi escolhida por uma equipe de avaliadores que decidiram a voz dela e de outros personagens de olhos fechados, escutando os atores falarem. Caraca! Este foi um dos filmes mais demorados da Disney, e a cena que mais atrasou a produção foi a do baile, em que todos os elementos na imagem se moviam. Com isso, muitos dos convidados precisaram ser congelados. Assim, sobraria tempo para se dedicar aos demais. Devido ao orçamento controlado, embora alto, muitas cenas foram cortadas, incluindo momentos silenciosos em que mostravam mais a convivência da Fera e da Bela. Aladdin Jasmine foi uma das princesas que mais quebraram padrões até hoje. Lançada em 1992, suas roupas eram arriscadas, mas nada comparado com ela fugir do palácio e ajudar a derrotar Jafar aos 15 anos, sendo a segunda princesa mais jovem da Disney. Esta foi a primeira vez em que os atores escolhidos para serem as vozes não precisavam ser cantores, o que trouxe Robin Williams para o papel do gênio. E ele mudou o mercado de dublagem no país, assim como Aladdin mudou a história dos príncipes. Até aquele momento, os jovens não tinham personalidade alguma, e Aladdin chega com pensamentos decididos e uma backstory inesquecível. Pocahontas Pocahontas foi inspirada em uma princesa que existiu de fato na vida real. Filha do chefe de uma tribo nativa do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, a menina tinha 11 anos quando conheceu John Smith e o ajudou a escapar de um assassinato. No entanto, os dois não namoraram em nenhum momento da história. A verdade é que anos depois, ela se casaria com outro pretendente após ser sequestrada. A personagem ainda teve um filme anterior, lançado em 1995, chamado O Novo Mundo. Mulan Diferentemente das demais princesas da Disney, nossa Mulan não se casa com um príncipe. Ela mesma é princesa por parte de seu pai. E embora não existam evidências de que tenha existido, ela é baseada em uma história clássica chinesa. Há, inclusive, uma música que narra suas histórias, Batalha de Mulan. Já na animação, essa foi a primeira princesa que não teve seu romance como foco da história. Dessa forma, é a princesa que mais possui cena de conflito e mais conquistas. Se continua acompanhando até aqui, comente! Hashtag Batalha de Mulan pra conhecermos você! A Princesa e o Sapo Tiana marcou a história dos filmes da Disney como sendo a primeira princesa com um trabalho oficial. Com isso, ela entregou uma história muito mais relacionável que as outras. Assim, foi uma das princesas mais marcantes por apresentar situações muito mais próximas da realidade de quem assistia. E vivendo a história que criava pra si mesma. Enrolados Rapunzel foi a primeira princesa a chegar em 3D na Disney, marcando uma nova fase pra produtora que crescia vertiginosamente no mercado. A menina possuía um longo cabelo de mais de 21 metros de comprimento que utilizava pra puxar sua mãe até o topo da torre em que ficava. Com isso, a Disney precisou criar uma tecnologia que conseguisse trabalhar com ele de forma leve e que, posteriormente, produziria o cabelo de outras princesas. Valente Quando falamos de cabelo, não podemos esquecer uma das mais belas cabeleiras da Disney. Merida conta com um cabelo de 120 centímetros animados fio a fio pra que trouxessem movimentos às cenas da princesa que mais correu em toda a história. Ela foi a primeira a ter os cabelos cacheados animados, abrindo espaço pra que Encanto fosse lançado. Ela também é a única a falar com sotaque na dublagem americana, o que já havia sido cogitado e deixado de lado pra Bella. Elsa Frozen inovou ao trazer uma vilã como protagonista. Embora o filme seja muito diferente dos contos, a história original trazia ela como a antagonista do enredo. E só com muita criatividade, a equipe de produção conseguiu mudar. Com isso, a princesa de 21 anos conseguiu revolucionar a produção lançada em 2014 por entregar a mais velha das princesas e, finalmente, no posto de rainha. Moana Moana iniciou uma nova fase na história das princesas por ser a primeira princesa polinésia da Disney. Com exceção de Mulan, todas as outras princesas estavam no eixo Estados Unidos-Europa, que tínhamos visto até ali. Ela também se destacou por ser o primeiro corpo realista da produtora e sem nenhum interesse amoroso. O filme de 2016 foi um sucesso de bilheteria e contou com uma das trilhas sonoras mais impressionantes do cinema, tendo até mesmo o The Rock cantando. São muitas princesas que entraram para a história e tenho certeza que muitas outras serão lançadas em breve. Enquanto isso, conta pra gente, qual delas você mais gosta? Aproveite pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra acompanhar todas as novidades de suas princesas favoritas. E ativar o sininho para a história das princesas favoritas.